Estamos no ar. Olá a todos e todas. Esse aqui é o segundo encontro da live Periferia Bem Maior. Para quem não me conhece, eu sou Dudu de Morragudo. Nós vamos falar hoje sobre o impacto. Deixa eu tirar esse som aqui. A gente vai falar hoje sobre Morragudo na luta contra o Covid-19. Então a gente vai trocar uma ideia com Ebony Araújo, que é morador aqui da comunidade, trabalha com TI, é programador, mas é um cara que está sempre ativo e tentando ajudar de alguma forma a comunidade. Vamos falar com o Cibar, que é rapper, compositor, artista, produtor cultural aqui do bairro. E também está nessa linha de frente aqui no Enraizados, nesse coletivo chamado Solidariedade BXD, para ajudar a comunidade de alguma forma a combater o Covid. Temos também Guilherme Rocha, que trabalha técnico em refrigeração, mas também vive há anos aqui no bairro e também está na linha de frente. A gente vai trocar uma ideia sobre como está sendo esse dia a dia nessa luta contra o Covid na comunidade, como está sendo ajudar a comunidade, as famílias que estão em vulnerabilidade social aqui no bairro. Lembrando que a gente vai ter quatro blocos hoje. No primeiro bloco, eles se apresentam. No segundo, eles falam sobre esse tema, Morra Buda na luta contra o Covid. No terceiro bloco, é um bloco legal porque eles respondem às perguntas de vocês. Então, vocês que estão... Já temos 13 pessoas assistindo. Vocês que estão assistindo podem mandar perguntas aí, mandar frases em que a gente vai colocando as notinhas aqui na tela. E nesse terceiro bloco, eles vão responder essas perguntas. E no quarto bloco, são só considerações finais. Lembrando que ontem a gente teve uma live muito legal falando sobre a luta da mulher preta contra o racismo e o sexismo, com a Lisa Castro, com a Naju e com a Imperatriz. Foi incrível. Recebi vários feedbacks muito legais. E a gente vai ter durante a semana inteira lives, cada dia com tema diferente, mas com pessoas tão inteligentes e tão importantes e tão incríveis quanto nos outros dias. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos ver a galera aqui, conhecer todo mundo. E aí, meu povo, vocês estão bem? Estamos mesmo. Salve. Boa noite. Boa noite aí, galera. Então, já temos aqui 16 pessoas na live curtindo com a gente. A gente vai começar com a primeira rodada. Seu áudio mutou, Dudu. Falhou aí, Dudu, o áudio. Então, Ébrio, se apresenta para a galera aí. Fala um pouco quem é você nessa primeira rodada de apresentação. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Dudu. Boa noite, Ossibar. Boa noite, Cal. Meu nome é Bébora Araújo, nascido e criado em Morro Agudo. Todo mundo me conhece aqui. Gosto de bater uma bolinha, né? Um basquete com a rapaziada da comunidade. Gosto de praticar natação. E estamos nessa correria aí. Então, agora, segundo nossa ordem de sorteio aqui, o próximo a se apresentar é o Guilherme, Guilherme Rocha. E aí, Guilherme, está pronto? Boa noite, rapaziada. Cal, Ébrio, Doutor, Subar, Dudu. Boa noite, rapaziada, que estão assistindo a gente. Eu sou o Guilherme Rocha, sou técnico de refrigeração. Estou envolvido aqui no enraizado já há bastante tempo, há muitos anos. E sou morador de Morro Agudo há bastante tempo. Eu também tive uma época que morei fora, mas voltei para a minha igraíza. E é isso. A gente está aí para ajudar a comunidade, fazendo o que é o melhor, fazendo o que é o melhor para a nossa comunidade. E é isso. Hoje tem bastante gente. O próximo a se apresentar é o Ocibar. Ocibar, tira o mute do seu microfone aí, que eu não consigo tirar por aqui. Agora. Então, agora é só se apresentar aí para a rapaziada. Boa noite aí, rapaziadinha. Eu sou o Ocibar. Rapper, compositor, como o Guilherme. Estou aqui junto com o Enraizado já tem um tempinho, acho que já tem uns três aninhos. E agora estamos aí nessa luta aí contra o Covid. E é isso, rapaziadinha. Boa noite. Se cuidem. Se cuidem. E o próximo aqui, que vai entrar agora aqui na live de novo, é o nosso camarada Cal. Cal, está tudo certo aí? Boa noite, rapaziada. Espero que sim. Tive uma dificuldade aqui com a internet e até mesmo com a câmera do computador e acabei tendo que ligar o celular. Para aparecer aí para vocês, botar minha cara feia. Mas fala comigo, vocês estavam se apresentando, é isso, a minha vez? Isso, é uma rápida apresentação. Então, uma ótima noite para todo mundo aí que estiver assistindo o vídeo, seja agora ou seja depois. As rapaziada que está aí no vídeo já me conhecem. Eu me chamo Cal Alexandre. Sou rapper, sou produtor fonográfico da Caseirão Record, sou produtor cultural e proprietário da Black Joy, que é uma festa charme que acontece na Baixada Fluminense e em outros lugares. Fora isso, eu tenho um trabalho formal, né, cara? Eu trabalho com comunicação visual, numa empresa de comunicação visual e também com marketing digital. E, de vez em quando, a gente aparece aí para tentar fazer o que pode no Instituto Raizados também. É isso. Deu para entender? É isso. Perfeito, Cal, perfeito. Então, a gente vai começar o nosso papo, vai começar pelo Ebony e a gente já vai entrar nesse tema, que é essa correria que a gente está fazendo em Morro Agudo na luta contra o Covid. Então, Ebony, o que a gente queria saber de você era, primeiramente, como que você recebeu essa notícia, né, de que tudo ia parar, né, que a sua vida ia se transformar e quando você decidiu que você ia ajudar a comunidade, que você ia para o fronte também e como tem sido isso, né, os detalhes disso. Como você tem lidado com esses dois meses já na rua, no dia a dia? Conta para a gente um pouco aí como tem sido essa correria toda. Então, Dudu, eu já conheço o Enraizados já faz tempo, né, meu irmão era b-boy, né, do Enraizados. Há muito tempo ele saiu e aí pude retornar ao Enraizados, né, eu ouvi muitas pessoas comentando sobre o Enraizados estar ajudando a comunidade, né, ajudando com alimento, ajudando com produto de limpeza. Então, eu imediatamente fiz um contato, né, com o responsável do Enraizados para poder ajudar uma prima, que ela é catadora, né, passou uma dificuldade e eu logo acionei o responsável. E de imediato, sem pestanejar, você chegou na minha porta, né, você e Samuel e trouxeram a cesta já higienizada direitinho e eu fiquei muito surpreso com isso, que foi muito rápido essa questão, né, e agradecer muito. E assim, no momento eu estava sem dinheiro algum para poder ajudar, então eu esperei um certo momento, fiz um contato novamente com o Enraizados e cheguei e falei, como é que eu posso ajudar? Posso doar um alimento? Um arroz? Um feijão? Então, aí você falou, é, Boni, passa aqui, para a gente poder conversar, para você entender melhor como funciona essa questão aqui do Enraizado. E quando eu cheguei, me deparei lá com o Cibar, com o Carl, com o Guilherme e outras pessoas. E assim, a gente foi, você foi me mostrando, né, os caminhos e as cestas foram chegando e cheguei num gás, né, para fazer essa correria, botei o meu carro à disposição e toda vez que eu chegava, essa saída da cesta, né, eu sempre pedia, mas falei, Dudu, e aí, tem mais? Tem mais? Ele falou, pô, cara, tem um local aqui que ninguém quer ir. Eu falei, fala aí, cara, que eu vou. Você falou, é o Cacuia. Eu falei, sem problema algum. Chamei o meu enteado, a gente pegou o carro e fomos fazer as entregas, né, no Cacuia. Assim, eu me deparei com uma imensa pobreza, né, no Cacuia. A gente rodou tudo, até um pouco mais do mercado lanhoso, né, E assim, as pessoas de lá já passavam fome antes do Covid. E foi de uma imensa tristeza, mas ao mesmo tempo uma felicidade de poder estar levando um alimento para aquela família, né, E várias famílias que eu pude ajudar, né, naquele momento. E o que me tocou muito foi uma família com quatro crianças, né, foi muito difícil. A mãe me mandou um WhatsApp perguntando se eu poderia levar mais uma cesta, porque ela não tinha condições de trabalhar. Tinha uma criança de colo. Eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que fazer, porque tinha outras pessoas para eu poder ajudar. E logo sentei, conversei com os responsáveis do Enraizados. E logo me ajudaram e falaram, Ebony, essa missão é tua. Você vai ter que abraçar essa missão. Você vai apadrinhar essa família. Eu fiquei numa felicidade imensa. Eu mandei o WhatsApp para ela e falei, me aguarda no portão que eu estou levando a cesta para você. E olha, meu coração explodiu de felicidade. E fora as outras famílias também, que a gente está podendo ajudar, né. É pouco, mas dá aquele gás para a pessoa poder seguir em frente mais um dia, né, com a cabeça erguida. E essa foi mais ou menos um pouco dessa correria que a gente está passando do Covid, né. Então, ouvindo você falar, cara, eu tenho, assim, a gente está há dois meses nessa correria e parece que a gente está há dois anos, né, irmão. Todo dia, tudo muito intenso. E a cada dia a gente tem que se reinventar para continuar na atividade. Eu lembro que você falou que quando chegou para ir para a Cucuia, a gente demorava um tempão para entregar 15 cestas básicas na comunidade. Eu aburaria, entregava 15, voltava, entregava mais 15, voltava, entregava mais 15. Eu falava, mano, vai com calma, que disposição é essa? E tal. Mas foi justamente isso. Eu fico mais... Eu e Samuca ficam mais aqui dentro do escritório, tentando organizar tudo. E no finalzinho do dia, que a gente vai para a rua para poder fazer algumas entregas em alguns locais mais próximos. E eu acho que o que faz a gente ir continuando a fazer as entregas são as realidades que a gente encontra, né, e a felicidade das pessoas. Muitas pessoas, se não fossem o trabalho de cada um de vocês, cara, isso é muito legal falar, as pessoas não teriam realmente o que comer, tá ligado? Então, é importante dizer que a nossa live de hoje é falar mesmo sobre empatia, sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, que é o que a gente tem feito, que é algo que eu achava que sabia o que era, né, antes disso, mas que realmente eu fui entender na prática, que foi no dia a dia, e principalmente ouvindo um pouco da história de vocês. Queria ouvir agora um pouco o Guilherme, né, também que... Que, para quem não conhece, o Guilherme é meu cunhado, mas a gente se conhece, tipo, há, sei lá, dezenas de anos. E é um cara também que abraçou demais, assim, a causa, já é criado em realizados também, já faz bastante coisa aqui, mas está muito ativo nessa correria e tem ido também a lugares que só ele conhece, que a gente também não tem muito acesso aqui, as pessoas não têm acesso, e deve ter também histórias bem interessantes para contar para a gente. Vai lá, Guilherme. Sabe, rapaziada, então, cara, no começo, eu acompanhava quando o Covid começou na China, eu acompanhava meio que distante as notícias circulando e tudo mais, e achava que era uma parada que para chegar no Brasil ia demorar um tempo e tal, e não sabia qual era a dimensão do vírus. Quando chegou a notícia no Brasil, que o Brasil ia parar, ia ter que se isolar e tal, eu fiquei pensando, porque eu sou um cara que eu trabalho viajando e tal, sempre estou na rua, e falei, cara, o que eu vou fazer dentro de casa? Entendeu? Aí, o que acontece? Estou conversando com o Dudu, aí o Dudu falou, pô, Guilherme, surgiu um negócio assim, assim, no trabalho, e aí? Tô, pô, 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 pô. Pô, 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 pô E a gente foi pensando, cara, isso é em Morragudo. Essa parte de Morragudo eu não conhecia, tá ligado? E, tipo assim, é um negócio que a gente continua fazendo porque a gente está descobrindo cada dia mais a fundo que é a comunidade, é onde a gente vive. Eu tive uma... Muitas histórias, mas uma que mais me impactou foi uma agora que eu já conheço a gente. A minha irmã foi no mercado, encontrou duas crianças. Na porta do mercado pedindo ajuda e tudo mais. E a minha irmã foi e falou assim, qual é o endereço de vocês? Eu vou levar a cesta básica lá na casa de vocês. Aí pegamos o endereço, eu falei com o Dudu... Eu vou levar a cesta básica lá na casa da... E essa... Tá todo mundo de volta? Então, continua, Guilherme. Tu parou... Eu ouvi até a parte do mercado. Que chegou no mercado, tinha uma criança. Então, a minha irmã chegou no mercado, tinha duas crianças na frente do mercado. Pedindo ajuda e tudo mais. Aí, como a gente já está nesse trabalho de entrega de cesta básica e tal, a minha irmã decidiu ajudar essas crianças com uma cesta básica. Pediu o endereço das crianças, me ligou e falou, Guilherme, separa a cesta que você com o Dudu, Dudu. Deixa a cesta separada para a minha irmã, para a gente levar na casa dessas crianças. Chegando para entregar a cesta, eu me deparei com uma realidade extremamente carente. Uma mãe de sete filhos e com mais um na barriga. Morando numa casa precária e com sete filhos e com mais um na barriga. E assim, eu fiquei muito chocado. Muito, muito chocado. Eu entreguei a cesta para ela e, na mesma hora, apareceu a irmã dela, que é vizinha, que mora na casa do lado. Também, situação bastante precária. E com 23 anos, é analfabeta. Dois filhos. Não recebe bolsa família. Não tem ajuda do Guilherme. Tenta correr atrás, sabe? Ela não consegue. Por eu achar que também ela deve ser analfabeta, ela também não consegue dominar as leis, para correr atrás e tudo mais. Não tem quem faça por ela, tá ligado? E assim, eu fiquei muito horrorizado. Eu fiquei muito chocado mesmo com aquela realidade. Cheguei aqui no Enraizado e fui conversar com o Dudu. Pô, Dudu, vou entregar a cesta lá para aquela criança e tal. E trocando uma ideia com o Dudu, o Dudu falou assim, Pô, Guilherme, sabe o que vai ser o futuro dessas crianças? O futuro dessas crianças vai depender da gente. Vai depender de você, que é técnico de refrigeração. Passar na casa do moleque daqui, falar assim, ó, tu vai trabalhar comigo que vai aprender uma profissão. Trazer essa criança para o Enraizado, tu vai aprender um pouco de arte e cultura. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chocado com essa realidade e sei que muitas outras pessoas passam por problemas iguais ou piores. Então, assim, esse é um dos motivos que a gente continua fazendo essas nossas entregas, essa nossa caminhada. O pessoal às vezes chama a gente de louco, fala assim, pô, tá todo mundo pegando um pouquinho. Vocês querem ficar na rua entregando e tal. E vocês não ganham nada para fazer isso. Só que a gente ganha muito. A gente aprende demais, tá ligado? Na rua. Conforme a gente vai entregando a cesta, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo a realidade e vai trocando informações, tá ligado? E é essa coisa que, assim, a gente não desanima e a gente continua fazendo e quer fazer mais e quer fazer mais e quer parar. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente precisa conhecer um pouco mais a nossa realidade, a realidade da nossa comunidade. e, assim, cara, a gente precisa procurar ajudar a quem puder, tá? Porque, como diz o nosso coletivo de solidariedade, e a gente está aí para isso, para ajudar esse pessoal, para levar um conselho, trocar uma ideia, levar o de comer para muitas dessas pessoas. o de comer é muito importante agora, tá? É... E tem muita pessoa passando mó veneno agora por causa do Covid-19. É... O pessoal que trabalha aí é... aplicativo e tal, tem seus pequenos negócios e tudo mais. E tem mó galera que passa mó veneno nos trás. Uma senhora também, eu que entreguei logo, foi logo, minha primeira vez, que eu fui se entregar, é... aqui no bairro próximo ao Enraizado, eu... eu me deparei com dois senhores, 80 e poucos anos, bem velhinhos, e, tipo, sem ninguém em casa, era só eles dois, a casazinha bem humilde, no tijolo e tal, e eu olhei aquilo ali, eu... eu pensei, falei, cara, eles não passam de cidade de agora, cara? Será que ninguém vê isso? Será que ninguém ajuda? Será que... é... não chega a ajuda nenhuma, e é uma coisa que a gente também se cobra bastante, é do governo, né, cara? Que a gente vê o governo muito ausente sempre com essas estruturas, e era uma parada que não era para ser assim, era para ser um pouco mais organizado e o governo poder ajudar, entendeu? Ou seja, a prefeitura, o governo do Estado, entendeu? Só que é uma realidade, assim, bem assustadora, e... mas é o combustível da gente, é o combustível que move a gente, todo dia, e a gente está aí fazendo isso com o maior amor, com o maior carinho, higienizando tudo, mandando sempre as paradas higienizadas, com a preocupação, dando ideia na galera, só sair se for necessário, só sair de máscara, levar o fintel, lavar sempre bem as mãos, os alimentos, tudo mais, para as pessoas se precaverem desse vírus, porque nosso sistema de saúde já está em colapso, eu acho que sempre teve, na verdade, agora só acabou de estourar tudo, e, assim, é muito preocupante a nossa realidade, o pessoal pode ver os países lá de fora, os países europeus que têm uma estrutura muito melhor do que a do Brasil, muito melhor do que a Nova Iguaçu, e tiveram muitas dificuldades, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem importante e que as pessoas vão, muitas pessoas vão conseguir se precaver do vírus pelo que a gente está fazendo, pela ideia que a gente está trocando com o pessoal, está levando essa informação para eles. E é isso, cara, é o nosso combustível e a gente vai fazer isso até não aguentar mais, entendeu? Então, é isso. Cara, estou falando também, fui lembrando de uma série de coisas, vocês vão falando e eu vou comentando, então, igual comentarista. O interessante também, acho que o Ebron já tinha dito, mas o Guilherme também trouxe agora, esse lance de conhecer a comunidade. A gente está, assim, eu pelo menos, o Guilherme, ele faz as entregas das cestas básicas na comunidade onde ele foi criado, ali no entorno e mesmo assim ele está conhecendo alguns espaços que ele não conhecia. O Ebron é a mesma coisa, o Carl, ele ficou, eu lembro que no início ele ficou muito chocado, ele chegou aqui e falou, cara, que isso? E fazia muitos postes nas redes sociais. o Ocibá também, ele falou, cara, as pessoas estão me tratando, me olhando, me enxergando de forma diferente por conta da ação que a gente está fazendo, mas eu acho também que algo que é muito legal que está acontecendo agora, que o Guilherme também trouxe, é isso. Não é só entregar o alimento, não é só fazer esse trabalho do emergencial ali, mas é a comunicação, é a troca de ideia, é a educação mesmo, é falar, cara, se a gente pegar essa doença, o Covid, ele não é tão democrático assim, não é tão bacaninha que pega em todo mundo, né? Rico é uma forma, não é a forma que pega, na verdade, rico é a forma que é tratado, como ele fica no isolamento dele, tem um hospitalzinho que tem o respirador e tal, a nossa realidade é o hospital da posse, irmão. Como o Guilherme trouxe, é um hospital que historicamente já está colapsado, né? Todo dia o prefeito de Nova Iguaçu faz uma live lá já desesperada, dizendo que, ó, estou preocupado porque não tenho o que fazer. Isso, para mim, é desesperador. Eu acho que esse papel da gente de comunicar à comunidade é isso, de falar, cara, eu vejo os meninos ligando aqui hoje, o William estava ligando aqui hoje, a preocupação dele é, vai lá buscar a cesta, mas vai de máscara, né? Tem todo um processo de educação ali. pô, a gente está aqui no Enraizados, a fila para pegar, a fila da Caixa Econômica para pegar os 600 reais aqui é coisa de fila, né? E eu não acredito que as pessoas estão por conta dos 600 para pegar os 600 reais. Estão na fila porque precisam de dinheiro, precisam de comer, precisam de comprar as coisas, senão não estariam se expondo. E tem gente que não consegue enxergar isso. acho que esse trabalho que a gente está fazendo, além de tudo, é um trabalho de educação, é um trabalho de, vou falar mais uma vez, de amor ao próximo, de falar, cara, eu vou me preocupar contigo, eu vou me proteger porque eu me preocupo contigo, eu vou te falar o que tem que fazer porque eu me preocupe contigo e com seus irmãos, suas irmãs, seus pais e suas mães. Vou passar agora a bola para o Osibar. Osibar, está tudo certo aí? Está ouvindo? Está preparado para contar um pouco sobre sua história, como é que você chegou, como é que você se meteu nisso tudo, entrou dentro desse furacão aí? Boa noite, pessoal, de novo. Então, eu lembro que no começo também estava acompanhando lá na China e tal, estava sempre querendo não ter nada sobre essa nova gripe. e estava vindo aqui para os enraizados sempre aqui na biblioteca, vinha, pegava um livro uma semana e devolvia. A gente começou a conversar, o Dudu, o Dudu falou que estava querendo montar uma equipe e tal, para a gente tentar avisar o pessoal daqui, bem antes dessas cestas chegarem e tal. Eu já estava aqui colando com ele já para ajudar. Aí chegou às cestas, foi um corre do Caraca o tempo todo em corre e ele me jogou para a responsabilidade de um polo que é lá em casa que o pessoal vai lá retirar as cestas. E nem todo mundo que vai lá está escrito e é doloroso quando a pessoa chora na sua frente, uma pessoa chegar assim e começar a chorar contar a vida dela e é muito muito difícil tu escutar um negócio desse e tu podendo ajudar. teve uma vez também que um coroa foi lá de cadeira de rodas e ele ficou todo bobo quando saiu com a cesta. Cara, foi muito lindo. Eu achei excepcional isso. Aí a gente estava dando ovo junto também. Aí eu vi que quando ele ganhou um ovo ele ficou feliz. Aí eu fui e dei outra caixinha de ovo para ele e aí mesmo que ele ficou mais feliz ainda. Ele quer isso, cara, eu vou comer muito bem hoje. isso, cara, ganha o meu coração. E é um bagulho doideira. Eu sou o mais novo daqui na live. Vocês, consequentemente, devem conhecer mais lugares que eu. E depois desse trabalho eu estou conhecendo muito mais da população dali perto de onde é que eu moro. Não só também, porque às vezes eu dou um bag também junto com o Ebony eu vou lá no Cacuia. A gente vê também o pessoal lá. E está sendo complicado, mano, receber de um lado bastante críticas e de um lado bastante apoio porque o pessoal não entende o nosso trabalho pelo fato que a gente está aqui para ajudar a avisar porque nem todo mundo está acreditando. Infelizmente, não é todo mundo que está acreditando nessa doença. que está pegando em todo mundo que está fazendo um caos no mundo. E eu peço sempre para o pessoal ir lá de máscara, lá em casa, álcool em gel sempre também. A gente está se cuidando aqui também e a gente quer que vocês se cuidem aí, tá bom? Então, lembrando que o pessoal que está está na live tem maior galera aqui, cara. Tem galera de São Paulo e essa próxima rodada agora vai ser de perguntas. Então, pessoal, façam perguntas. Tem uma pergunta aqui que o Terno Maciel é de São Paulo, do Parque Bristol de São Paulo e fez uma pergunta que é, Ebono, essa pergunta é para você porque tem tudo a ver com a pequena pesquisa que você fez essa semana. Ele diz o seguinte, eu vou até colocar aqui na tela, o que o Crais está fazendo para minimizar os impactos do Covid-19 morro agudo. Eu acho que essa é para o Ebony. Olha, meu amigo, o Crais... Conta aquela história. Conta aquela história. Olha, o Crais, ele não está fazendo nada. Eu conversei com o Dudu a respeito disso, das cestas de recorrente, que a gente não pode ficar repetindo, só em caso de extrema urgência. a família que é muito grande com quatro ou cinco pessoas, porque aquela pessoa que a gente deu, ainda tem um pouquinho de comida em casa, dá para segurar. E tem gente que não tem nada ainda, a gente não conseguiu alcançar essa família ainda. Então, eu conversei com o Dudu, falei, Dudu, a gente precisa procurar a prefeitura, a prefeitura precisa ajudar essas pessoas, não vamos segurar isso tudo. e eu conversei com ele e aí ele falou, Ébony, vê com o Crais. Eu falei, beleza, vou caçar aqui no Facebook, vou ver o número do Crais, achei o número da assistência social. Eu falei, vou entrar em contato. Entrei em contato essa semana com a assistência social, ela agendou, eu informei que eu estava desempregado, precisava de uma ajuda. E essa pessoa me orientou a ir no Crais de morro agudo às nove horas. Hoje, eu fui lá no Crais, cheguei cedo lá, tinha umas dez pessoas esperando e a pessoa pediu para eu aguardar o técnico ou o técnico que ele ia chegar e nada desse técnico chegar, nada desse técnico chegar, passou uma hora, uma hora e meia, duas horas e nada desse técnico chegar. Eu perguntei ao rapaz, falei, meu amigo, cadê o técnico para me atender? Eu preciso de uma orientação, ele falou, olha, meu amigo, o técnico eu não sei, pode chegar daqui a pouco ou não pode nem chegar, estamos em falta de técnico. Eu peguei minhas coisas e vim embora, voltei para o Enraizade, conversei com o Dudu, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para o assistente social que me atendeu. Eu me informei que estive no Crais e ninguém me atendeu. essa pessoa ficou de retornar ao contato e não retornou até hoje. Estou aguardando. É, irmão. Ó, o Carl está de volta. Esse... Deixa eu botar o Carl aqui na live de novo. Opa! Caiu de novo. O Carl está igual o Neymar, caindo toda hora. É... Esse... Esse depoimento do Abra é interessante porque, assim, a gente está aqui no Enraizade, a gente está fazendo contato, a gente está conseguindo fazer algo pela comunidade que eu acredito que nunca antes foi feito. A gente está conseguindo trazer cestas básicas de um grupo de... Que um grupo de empresários está doando no Rio de Janeiro para um coletivo maior formado por três instituições, três ONGs, que é o Instituto Eclos, o Instituto FII e o Banco da Providência. Então, a gente entrou nesse circuito de ONGs pelo trabalho que o Enraizade já vem realizando nos últimos 20 anos, que é um trabalho na área cultural, é importante dizer isso, e esse trabalho é reconhecido, apesar de muita gente na comunidade não conhecer o Enraizade e não entender o que o Enraizade faz. A gente trabalha com arte, com cultura, a gente não é uma organização assistencialista, a gente não é uma instituição filantrópica, a gente trabalha com hip-hop. quem está organizando tudo isso é um monte de menino, igual o Ocibar, o William, o Matixá, Dorgo, Baltar, são meninos que normalmente as pessoas olham na rua e viram a cara e torcem o nariz e têm uma série de preconceitos. São esses meninos que estão organizando isso tudo e fazendo com que a sexta básica chegue na casa das pessoas. é importante, eu acho que é muito importante dizer isso e a gente está conseguindo chegar em outros bairros, a nossa ideia no início era atender Morro Agudo, que é onde o Enraizado está fixado aqui, está fisicamente. Só que a gente já está chegando em Nova Era, em Valverde, Parque das Palmeiras, tem um representante do Parque das Palmeiras aqui, Cerâmica, tem um vídeo do Real da 13 que é incrível, ele falou, Dudu, eu moro na Cerâmica há 30 anos e não conheço a Cerâmica, eu fui num morro hoje que eu fiquei aterrorizado pela extrema pobreza que eu encontrei ali, como é que as pessoas conseguem viver naquele lugar ali. Falei, meu amigo, é necessidade que as pessoas vivam nesses espaços e muita gente está procurando Enraizado e como o Ebony falou, a gente sabe que a gente não tem condição de atender a todo mundo. Quem tem a obrigação de atender as famílias em vulnerabilidade é a prefeitura, é a Secretaria de Assistência Social. E uma das pessoas que vieram procurar a gente aqui, a pessoa vem procurar a gente, a gente não tem como atender todo mundo, a gente fala, cara, procura a prefeitura, procura a assistência social. E para o meu espanto, a pessoa falou, Dudu, eu já procurei, mas mandaram procurar vocês. Aí, inverteu a lógica da parada. E foi aí que eu falei para o Ebony, e eu falei, cara, vai lá ver o que está acontecendo, vamos tentar ver se realmente estamos fazendo alguma coisa pela comunidade e o que a gente percebeu é que aqui a coisa não está funcionando. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para o Ocibai, essa pergunta veio da Lisa. E o Ocibai chegou aqui hoje e falou que não conseguiu dormir a noite toda e estava dormindo agora de Thai. E a Lisa perguntou, eu também queria que o Guilherme falasse sobre isso também. Como é que fica o psicológico de vocês depois de presenciar tanta coisa, igual o Guilherme falou, tanta miséria, tanta pobreza, tanta coisa. Como que a cabeça de vocês fica depois? Responde primeiro, Ocibai. Desmuta aí, Ocibai, o teu microfone é o único que eu nunca sou. Sou brabo. Fica meio pesado, né, mano? Pelo fato de a gente não saber de estar tão perto assim do nosso lado. Talvez a gente nunca pensou que o nosso vizinho está passando tanta necessidade quanto as pessoas de longe, tá ligado? E é uma doideira a realidade como é que está sendo. Dormir está sendo difícil também, ainda mais com isso tudo na cabeça. Eu imagino tu também, Dudu, que deve estar bem com a situação. nem dorme mais, né? É difícil, mano, está sendo bem difícil, mas ao mesmo tempo bem bacana pelo fato de a gente estar aprendendo um diálogo também, aprendendo cada passo dado aqui na nossa comunidade está sendo aprendizado para mim, ainda mais eu tão novo tendo essa experiência. valeu, Sibá. E você, Guilherme, como é que tem sido isso aí? Então, cara, eu li a pergunta da Lisa e eu até queria responder mesmo, porque é uma coisa que eu faço para eu manter meu psicológico bem, é continuar ajudando, saca? Eu acho que se eu parasse, não visse mais aquilo enraizado, falasse assim, pô, Dudu, não vou ajudar mais, vou ficar em casa, eu ia pirar mais ainda, saca? Porque eu vindo para cá, eu fazendo minha parte, eu sei que eu vou ficar bem comigo, eu sei que as pessoas vão estar sendo alcançadas e isso continua me renovando. Eu passei um tempo que eu acho que eu peguei uma gripe, eu não sei o que foi, eu fiquei uma semana sem vir para cá, porque eu fiquei com medo, covid e tal, mas graças a Deus não era nada não, era só alergia mesmo e tal. Eu fiquei parafuso em casa e quando eu retornei para cá, eu estou tomando uma dificuldade para eu não sair daqui, não dar baixa, ficar longe, distante. E assim, é o que eu, todo dia eu acordo, todo dia eu acordo pensando, não é essa máscara, todo dia eu acordo pensando que eu vou ajudar mais famílias, mais famílias vão ser alcançadas, mais famílias vão ter alguma coisa comprado e isso que move o meu psicológico bem, porque eu ficando em casa, eu estaria mal, meu psicológico estaria muito mal, saca? Eu acho que eu estaria bem pior do que eu estando aqui e me deparando com essa realidade, porque é uma coisa que a gente se depara, a gente traz a ideia para o enraizado, a gente conversa e fala assim, mano, a gente tem como resolver? Vamos dar um jeito para resolver isso aqui. A gente começa a pensar em estratégias para tentar resolver aquele problema. Então, assim, o meu psicológico ele fica abalado sim por causa das coisas que a gente se depara no dia a dia, mas eu fico super feliz por poder estar ajudando, entendeu? Por poder estar ali junto com a rapaziada, dando um alimento para quem precisa, uma palavra para quem precisa e continuo. Eu não quero parar. Isso faz eu mover e meu psicológico ficar bem. Quando eu estou muito estressado, eu vou para casa, compro minha ajuda de cerveja, beco, estresse também. É, o canal... Tem uma galera que está... Como é que é? Trocando o Tarja Preta pela Brahma, né, mano? É a meta, porque eu fiquei doido, né, mano? Estou tendo crises de ansiedade, estou tendo várias... várias paradas doidas e quem segura a Brahma são vocês, né? Que eu fico insuportável. Pô, eu estou querendo ouvir o Cal, mano. E ele cai toda hora, mano. Ô, Cal, eu preciso te ouvir, cara. Oi, 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 oi. Então, seguinte, perdão, cara. Tive uma queda de luz aqui no prédio e aí o provedor caiu e agora eu vim pra fora pra pegar a internet do celular. Vocês estão conseguindo me ver? Eu estou procurando um canto aqui pra chegar mais claro. O que é isso aí atrás? É árvore? São árvores aí atrás? É, tem um painel aqui, na verdade. Ah, tá. Achei que você estava ali na floresta. Não, melhorou aqui. Então, cara, melhorou, está maneiríssimo. Eu queria entender o seguinte, eu queria que você falasse o seguinte, como foi a sua experiência quando você entrou nisso tudo, né, e como foi pra você participar disso tudo, ver essas realidades que você viu, como foi, como está sendo fazer esse trabalho de solidariedade na comunidade? Bom, cara, como todo mundo falou aí, eu peguei um pedacinho de cada porque estava picotando, mas deu pra... Pô, acho que o amigo caiu de novo. É, acho que ele caiu. Oi? Mas como um bom apresentador, eu vou... Olha, ele voltou. Oi, voltei? Voltou. Deixa eu procurar mudar com mais luz. Perdão, pessoal, deu ruim. Não, não precisa de luz, não, precisa de áudio. Tá, beleza. Então, eu peguei um pouco, estava picotando do que o pessoal estava falando, das realidades que a gente não conheceu no próprio bairro. É a mesma coisa, basicamente, é a mesma coisa. na primeira fecha que eu entreguei, cara, foi na minha rua, numa casa que eu não imaginava, não sabia que tinha gente que morava lá dentro. Né? E... Eu... A gente não está entendendo nada. A partir dali, eu já me sensibilizei demais. E aí, cara, eu tenho... Está rindo, está ficando dizendo. Está picotando demais, né? Oi. Está legal agora? Vocês me ouvem? Oi. A gente não tem nada do que você falou, mano. Tudo bem. Tá, beleza. Deixa eu passar mais uma vez. Não, a gente te vê, a gente não te ouve. Vai lá. Ah, entendi. Bom, é o seguinte, a realidade é parecida com a de todo mundo, né, cara? Eu... Nas primeiras textas que eu peguei para poder entregar, eu vi que... que o negócio era bem esquisito perto de casa, na minha rua, no meu bairro, e assim vai. Eu achei muito maneiro o convite do Instituto Enraizado. E, obviamente, como sempre, né, há mais de 20 anos, eu acho que eu não estivesse presente 24 horas, eu estive disponível para ser possível. E o Dutai, que deixa mentir. mas a casa é igual a de todo mundo, igual a de todo mundo que começou a entregar seus trabalhos. A primeira casa que eu fui, mãe solo, desempregada, na verdade, vivia de biscate, fazendo faxinha, aquela coisa toda, e, de repente, essas coisas pararam de entrar, né, cara? E aí, você imagina o desespero de uma mãe como essa que paga aluguel, tem filho, tem dois filhos, falando no caso da primeira pessoa que eu fui entregar. e recebe uma cesta básica, assim, praticamente de forma inesperada, porque por mais que essas pessoas tenham feito a inscrição com a gente, a grande maioria não acreditava. Todo mundo desacredita. A maioria pensa que é governamental, que é coisa do governo, e uma boa parte sabe que é um instituto que tem ali, em Morro Agudo e tal, mas desacredita, né? E quando chega, nossa, eu fiz por fazer, porque eu não acreditava, é sério mesmo e tal. Mas, assim, emociona muito, pelo menos para mim, e a gente conversou sobre isso, que está fazendo uma diferença que a gente tem a criança. Ela pode ser pequena, ela pode ser irmão, deu ruim de novo. Pode ser uma, duas semanas para uma família, mas caramba. calma, a gente não consegue mais te ouvir, nem te ver, está travado. Só um adendo aqui, Vudu. Fala aí. É doideira mesmo, que o pessoal estava indo lá em casa pensando que a gente era o crais, mano. Como assim? Explica para ele que a gente não é o crais, que a gente não é nada governamental. E falando que o pessoal no bar está falando que é o crais, que é o governo. Não, cara, não é isso, não, mano. O pessoal aonde está falando? Lá, lá, onde é que eu moro, lá, comendo o inferno do pé. O pessoal no bar? É, do bar. Aí eu falando, cara, o que vocês estão fazendo no bar, cara? Isso é época de você estar no bar, pelo amor de Deus. Cadê tua máscara? Não, vim aqui conversar com o menino do crais, Lucas, né? Aí eu, cara, não sou do crais, não, não tem isso, não. É uma doideira. Tem, tem, tem uma pergunta agora que eu quero fazer para vocês, baseado nisso que o, que o, que o Ocibar falou. E eu queria que o Ebony respondesse, o Guilherme respondesse por último, o Ocibar. Que é referente, assim, eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo que a gente está falando de algo muito local, a gente, de um território que é comum a todos nós aqui, que é Morro Agudo, é o bairro de Morro Agudo e adjacências, né? É um sub-bairro aqui, um sub-bairro ali. Só que eu acredito, a gente vai saber na sexta-feira se é a mesma coisa ou não, que a gente vai conversar com pessoas de outros estados, de Manaus, do Rio Grande do Sul e da Bahia, do Amazonas, do Rio Grande do Sul e da Bahia. Eu queria saber de vocês o seguinte, como está o isolamento social no bairro, nos sub-bairros ali, na comunidade onde vocês estão? Porque Morro Agudo é muito grande, como o Jack dizia, Morro Agudo é um complexo, Morro Agudo tem muitos sub-bairros. Então, onde vocês moram, como está o isolamento social? Começando pelo Ébony. Então, Dudu, aqui, perto de casa, os lugares que eu ando para entregar a sexta, não existe isolamento. Eu entendo quando uma pessoa mora num barraquinho, só tem dois cômodos, e tenta se virar. Eu fui ao mercado no final de semana e vi muita gente na rua, à toa, todos os bares abertos, pessoas com máscara no pescoço, parecia que estava com cachumba, babador, algo do tipo, né, Mano Cibar? E, assim, a gente não vê a prefeitura agindo, fazendo a fiscalização devida. eu queria saber onde a prefeitura está. Eu até procurei também a Secretaria de Ordem Pública e não consegui contato. E vou tentar fazer contato ao longo da semana, do mês, o que for preciso. Porque, assim, as pessoas acham que estamos de férias. Hoje, eu saí da minha casa e vim aqui no meu pai para fazer essa live com vocês hoje, todo mundo, para falar a respeito do Covid, e todo mundo na rua estava soltando pipa. Ninguém de máscara. Eu quase atropelei uma criança com o meu carro, porque ela viu a pipa, olhou para o alto e saiu correndo. Eu quase atropelei. E os pais também estavam assim. Está todo mundo achando que está em colônia de férias ou de férias, algo do tipo. As pessoas não têm, não estão tendo amor à vida nem ao próximo. Entendeu? Eles acham que isso não pega. É muito complicado isso. Então, Guilherme, como está sendo, como você está vendo esse isolamento aí na sua periferia? Cara, então, é basicamente o que o Ebony falou. lá onde eu moro, o pessoal não respeita. Parece que não acreditam que é verdade. E, tipo, não estou nem aí. Não se preocupam com seus pais, seus avós, seus filhos. Acham que pode ser algo que vai pegar e vai passar tranquilo. só que as estatísticas estão mostrando para a gente que esse vírus está pegando idoso, está pegando jovem, está pegando criança, forteidade, técnico, equilíbrio, nada mais. Está pegando todo mundo. E o pessoal, como o Ebony falou, está achando que está de férias. Sabe? O pessoal na rua, 12, uns anos. E é uma coisa que a prefeitura deveria cobrar mais. porque eu vejo pouco a prefeitura cobrando o isolamento, basicamente de dois em dois dias. O prefeito posta um vídeo falando sobre os casos na cidade e ele fica meio perplexo com o mundo do do mais. Só que eu não vejo nenhuma medida mais rígida para com essas pessoas que estão na rua à toa. Também não vejo a consciência da própria pessoa e assim, a gente fica desesperado. Eu, quando a gente chega aqui foi enraizado há duas semanas atrás, quando chegava o caminhão para descarregar a cesta, a fila da caixa era quilométrica e a fila todo mundo aglomerado, o pessoal com um monte sem máscara, conversando pertinho, cruzando, lindo e tal, e achando que esses 600 reais que o Jornal liberou é um dinheiro para eles ficarem em casa de férias, tá ligado? Vamos curtir que a gente ninguém está trabalhando, que a gente vai dar 600 reais e a gente vai ficar em casa de férias, tá ligado? E não é isso, o pessoal não está levando muito a sério. Lá onde eu moro também é a mesma coisa, cara, lá no Parque das Palmeiras é complicado, entendeu? Eu tento conversar com o alguém, alguns bem ignorantes e tal, e não aceita muita ideia, acha que é coisa boba e tudo mais, aí a gente troca as ideias, tenta trocar as ideias às vezes, mas a maioria das vezes, pela ignorância da pessoa e tal, a gente não quer entrar em atribuição, a gente deixa para lá, só fala que a pessoa fosse cura, só saia de máscara, usa o figel, lava as mãos, mas a gente fica dando um conselho, só que as pessoas ficavam. nessa época o que o Abolim falou, o pessoal está ficando tipo, muita gente na rua, sem máscara, criança, adolescente, velho, e o pessoal não leva a pena. Eu acho que é isso, cara, eu acho que a pessoa, a população tem que se concentrar, tá ligado? Porque é uma parada séria, séria isso, e se a pessoa pegar, pode ser que a pessoa fique bem, passe bem, lá, os 14 dias de isolamento, mas a probabilidade de morrer também existe, então as pessoas têm que pensar nisso, a probabilidade dela transmitir um filho com um tio, com uma avó, com uma filha que seja, para esposa, e tudo mais, é muito grande, entendeu? Então assim, muitas pessoas vão pegar o filho e nem vão saber que tem, mas se a pessoa se prevenir e tudo mais, essa disseminação do filho vai ser bem menor, então as pessoas precisam se conscientizar mais, e é o que o Doutor falou, a gente além de entregar a ciência, a gente informa as pessoas a respeito do COVID-19, entendeu? Então basicamente é isso, a população tem que criar consciência e para a gente passar por essa fase demorou. E o Cibar, desmuta aí, conta para a gente como é que está lá no ouro. O que eu observo bastante, quem tem condição, está conseguindo ficar em casa nas devidas formas, consegue sair de máscara e tal, mas quem não tem condição, está ficando na rua mesmo. E é mó doideira aquilo, bar aberto, padaria aberta, tudo aberto, parece que está 24 horas, mais aberto do que antes, antes dessa epidemia. E o governo, mano, eu acho que dava tempo deles esquematizar, fazer um plano para que isso seja menor também, que os casos só aumentam cada vez mais e o pessoal não está acatando. E é difícil, mano, é difícil se deparar com, sei lá, mil pessoas, dois mil pessoas, tudo aglomerado aqui no portão do Enraizados, a gente tentando fazer o, fazer o, a campanha para o pessoal se prevenir e o pessoal aqui sem máscara, um falando pertinho do outro, sujando a calçada de todo mundo e fazendo uma bagunça, parecia umas férias real, real, o pessoal do outro lado da calçada com som alto, vi pessoas aqui com garrafa de energético com vodka e os caramba, uma doideira. E é preocupante, é preocupante, muito preocupante. Então, vou tentar ouvir o Cal. E aí, Cal, voltou? Estou aí, tentando. Como está lá na tua área? Isolamento social, o galera está em casa? Não, não está, está todo mundo na rua fazendo fechinha, com máscara, o que na verdade, o que me parece é o seguinte, no primeiro momento que foi anunciado a pandemia, todo mundo correu para dentro de casa e pensou, e agora, o que vai acontecer? É guerra? Vai cair um cometa? E aí, de repente, disseram, você pode usar máscara que você já vai estar começando a se proteger. E aí, todo mundo entendeu que estava imune usando uma máscara na cara, na cabeça, digamos assim, porque não é adequadamente. Mal usada. É, mal usada, exatamente. E aí, você vê, muita gente de máscara na rua, não estou dizendo que é todo mundo, vamos botar aí que 70% das pessoas estão com máscara, mas desses 70, metade está usando máscara no queixo, no pomo de Adão, na cabeça, em qualquer lugar, mas menos na boca e no nariz. eu reparo que tem grupos, eu tenho saído de casa bem pouco, porque tem que trabalhar, tem que ir em algum lugar ou outro, mas eu vou sempre de carro, carro fechado, isso pensando na minha condição, que dá para ir de carro. Então, eu fecho o carro todinho e vou embora. Beleza. E assim mesmo usando máscara, ainda dá para sair da garagem assim. Então, em alguns momentos eu percebi que vendo alguns grupos de pessoas conversando na rua, as pessoas simplesmente baixam a máscara, saca? Coloca aqui no pescoço, coloca em cima, no queixo, em qualquer lugar para poder conversar. Elas não estão entendendo nada, saca? Mas assim, não estão entendendo de ignorância, mas também tem um fator que é importantíssimo e meio que contribuiu para isso. Meio não, contribuiu totalmente para isso. Porque a gente, não sei vocês, mas quem está vendo aí, eu não vi, particularmente, não vi nenhuma campanha, digamos, do governo federal instruindo as pessoas a usarem esse tipo de equipamento. Já não instruí para ficar em casa. Imagina só as pessoas usando o equipamento. Porque assim, ele fala, o governo federal, vamos botar assim, pede para todo mundo ir para a rua. Mas nem quando fala isso, fala, vai para a rua, mas vai com máscara e usa assim. assim, assado, use álcool, use aquilo. Não, não é. A gente está sabendo pela tal demonizada imprensa. Então, como nem todo mundo de repente se liga nessas coisas, nas pequenas coisas, a gente acaba ficando vulnerável, infelizmente. Bom, enfim, as pessoas deviam tomar muito mais cuidado, mas infelizmente a gente não está tendo essa consciência de todo mundo. É um ou outro. Então, se cuida aí do jeito que você pode e tem que se cuidar também do vizinho, tem que aumentar o muro. Saca? Tem que... Esse tipo de coisa, tá complicado demais nas ruas. Todo mundo vai concordar comigo quando eu digo que vejo as pessoas usando máscara dessa forma, de forma dificilante, de forma que não protege nada além do que ou do pomo de Adão. De repente, o cara está querendo esconder aquele caroço que tem no teu escoço. Só que sou, cara. É isso. Eu estou tentando ser irônico para não ficar triste demais, para não chorar, porque dá vontade. Carl, não sai daí, não, cara. Esse lugar que você ficou aí é o lugar que está funcionando, o áudio está chegando perfeito. Eu queria fazer umas considerações aqui pelo que vocês disseram. Juntando um pouco o que vocês disseram e alguns comentários que estão chegando aqui pelo... As pessoas estão comentando no Facebook. Eu vejo um grande paradoxo, a gente estar no Enraizados tentando ajudar a comunidade, ajudar... No primeiro momento, era ajudar as famílias que estão em vulnerabilidade por conta da Covid, pessoas que não estão trabalhando, artistas como alguns de nós, as empregadas domésticas, os microempreendedores individuais. Então, a gente... No primeiro momento, vamos ajudar essas pessoas porque a gente viu que deu ruim para a gente e vai dar ruim para eles também. num segundo momento, a gente percebe que existem famílias que já estão em vulnerabilidade antes da Covid-19. Então, a gente fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas também. E aí, eu percebi uma coisa. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, estão... São quase que gratas ao Covid-19 porque está chegando alimento na casa delas agora por conta da pandemia, porque antigamente não chegavam. E aí, eu começo a ver o perfil. Tem essas pessoas que são muito pobres, que não têm como se isolar porque moram dez pessoas num cômodo três por três, com chão de terra batido. Existe um outro perfil de pessoa que é a pessoa que era manicure, que é um pedreiro, que conseguia se virar ali nos 30, mas agora não está conseguindo. Não estou tendo como se girar, como manter sua família. Tem um terceiro grupo que é esse grupo que me preocupa, que é a galera que não esquenta a cabeça, irmão, que não está acreditando na existência do vírus, que está achando que é férias, e aí a Renata, acho que é a Renata aqui, Renata... Renata Souza falou algo que é muito pertinente. Alguns podem até não ter conhecimento, mas existem forças por trás das ações dessas pessoas. Tem gente estimulando essas ações. E o Carl fala, pô, o governo federal está fazendo alguma coisa... Muito pelo contrário, o governo federal está falando para as pessoas irem para a rua. Está falando para tomar remédio que cientista já falou que tem efeitos... Como é que se fala? Sei lá, tem outros efeitos lá que não tratam o Covid, mas dá caô em vários outros lados. Então, o que me preocupa hoje é esse paradoxo que a gente vive aqui, porque a gente tem que ajudar a comunidade, a gente... Vocês têm noção disso? Eu também tenho noção. A gente está colocando a nossa saúde em risco, em risco, coisa muito séria. Por isso que a gente toma tanto cuidado de máscara, de álcool em gel, de lavar a mão o tempo todo. Só que, meu irmão, não tem um ser humano que não vai esquecer uma hora de alguma coisa. Então, a gente já viu que um dos nossos, o Einstein, que é do Enraizados, teve Covid, um rapaz do quintal do Baltar, teve, teve não, está com Covid, o Samuca, não sei o que ele teve não, mas ficou mal durante duas semanas, morreu duas pessoas próximas aqui, a Marisa, que era fiscal aqui da empresa de ônibus, morreu. Um outro colega de um conhecido morreu e as pessoas continuam não acreditando. Tem uma frase que diz o seguinte, eu já vi desempregado arrumar emprego, mas eu nunca vi morto ressuscitar, sabe qual é? Até teve um que uma vez ressuscitou, mas foi muito tempo, sabe qual é? São coisas, eu falo assim, a Marisa morreu aqui, já tem outra pessoa no lugar dela, irmão, teu patrão, ele está preocupado com o dinheiro que está entrando na empresa dele. Então, eu grande, a gente está aqui fazendo, entregando cesta básica, e aí já foi dito aqui que as pessoas não conseguem entender o que a gente faz, o moço lá do quintal do Baltal, ele falou que está bem já, a gente está entregando cesta básica, trocando ideia, comunicando, tentando, pensando no bem coletivo, mas tem gente que além de não entender, pergunta se o Ocibar é do CRAS, perguntando se o outro menino era bandido, se era do tráfico, se não sei o que, era da milícia, da igreja, de tudo, menos um grupo de jovens do hip hop que estão fazendo uma ação social na comunidade. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um grupo de pessoas, assim, a maioria que a gente entrega, a maioria, a gente entregou duas mil e poucas cestas na comunidade, muita gente nem agradece, beleza, para mim está beleza, como o Guilherme falou, a gente faz, é o nosso coração, a gente está bem com a gente mesmo e tal. Um grupo muito limitado de pessoas agradece de uma forma que são histórias que esses caras contam que são incríveis, tipo, chegou na casa de um rapaz para entregar e o rapaz estava orando, ele estava orando e tocaram a campainha, a cesta básica chegou e ele falou, cara, eu estava orando e tal, a outra, a dona Leila, que o Guilherme entregou semana passada, ela saiu correndo na rua, falando para o pessoal, está vendo, é verdade, aí, o pessoal trouxe a cesta e tal. Eu acho isso muito lindo, porque eu acho que é isso que dá força para a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo. E tem o terceiro grupo que liga ofendendo a gente, que acha que isso é a obrigação da gente estar fazendo. Hoje eu tive uma notícia triste, eu fiquei triste demais, porque as pessoas se inscrevem pelo site para receber a cesta básica e lá tem um texto gigante, cara. Gente, é uma cesta por família, tem muita gente inscrita, vamos respeitar, se já se inscreveu, não escreve de novo, e blá, 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 blá. O Edilson falou, o Edilson Maceió do Cisane, um parceiro nosso que é um polo, que foram cinco pessoas da mesma família pegar, não é a mesma família, é a mesma casa, pegassem a cesta, saca? E ele me liga, fala, pô, cara, a gente tem que controlar mais. Cara, não seria muito mais fácil se as pessoas pensassem no próximo, se as pessoas entendessem que se elas pegarem duas, três, quatro, cinco, seis, três básicas, vai faltar no prato de alguém, é a mesma lógica, não seria mais fácil se as pessoas usassem a máscara direito, se as pessoas se preocupassem, sabendo que mesmo que ela tenha uma cabeça de atleta que não vai demonstrar os efeitos da Covid, ela não pode pensar que ela pode passar isso para os outros, pode passar isso para as pessoas que estão mais vulneráveis, que são as pessoas que têm imunidade baixa, que são os idosos e tal, e acho que o Guilherme trouxe uma coisa também que é muito interessante, irmão, hoje em dia está morrendo criança, está morrendo, a dole é jovem, não tem mais idade certa para morrer, tá ligado? Então, eu acho assim, o que a gente está fazendo, eu quero primeiramente parabenizar mesmo, não só vocês quatro que estão aqui, vou botar o Carl de volta aqui, o Carl Neymar, eu vou parabenizar aqui a cada um de vocês, cara, que estão nessa linha de frente, o Ocibar que falou, eu sou mais novo do grupo aqui, o Ocibar está numa liderança na comunidade dele invejável, sabe qual é? Tipo, eu tenho muito orgulho desses moleques, o Magrinho lá, o William, muito orgulho, Thomas, está fazendo um trabalho maravilhoso, só a molecada nova, Vitor, Baltado, Urgô, Imperatriz, TK, então assim, quem está vendo esse vídeo, essa molecada do hip hop, daquele hip hop que a gente acredita, está fazendo essa roda girar, o hip hop que é preocupado com a comunidade, então eu quero parabenizar vocês, parabenizar vários outros camaradas que estão chegando, que eu tive o prazer de conhecer graças à Covid, tá ligado? Que trouxeram pessoas que, pô, o Leozinho, o Emerson, o Thiago, o Denis, o Ocipay, o Ocipay não, qual é o nome dele? O Reginaldo, são pessoas que talvez a gente não fosse conhecer se não fosse por isso, cara, tá ligado? Se não fosse a situação que a gente está vivendo. Então, rapaziada, a gente está vivendo uma parada única, o mundo inteiro, países de primeiro mundo, entraram, colapsaram, entraram com pânico, morreu gente pra cacete, Estados Unidos, Nova York, que é um dos estados mais ricos do mundo, a cidade mais rica do mundo, estava tirando o corpo com empilhadeira, sabe qual é? Então, o que leva vocês a acreditarem que se Nova York estava nesse estado, que é uma cidade rica, o que leva vocês a acreditarem que Nova Iguaçu vai sair bem disso, que é uma cidade que, porra, a gente que achava que conhecia está vindo gente vendo extrema pobreza, pessoal preocupado com o centro de Nova Iguaçu e a periferia está entregue à própria sorte. então, novamente, parabenizar cada um de vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que solidariedade é isso, é isso que salva o mundo, tá ligado? Não é egoísmo, não é individualismo, sabe qual? A gente não pode concordar e praticar essa lógica perversa de disputa que tem na sociedade aí fora, a gente tem que praticar essa lógica de cooperação, tá ligado? De pensar no outro, de pensar no próximo, que eu acho que é isso que o bagulho que vai dar ser. Vamos partir para a final da parada agora? Eu queria que vocês dessem suas considerações finais aí, um tchau para a galera, foi, porra, bom demais, obrigado a todo mundo que está aí participando, o Samuel Azevedo, o Samuca Azevedo, presidente do Enraizados, está dizendo uma coisa também que é muito importante, esse ano tem eleições municipais, fiquem de olho em quem vocês põem nos espaços de poder, isso é muito importante, a gente tem que começar a discutir isso, tá ligado? Porque depois, quando o couro come, é, sério, é velho, a corda arrebenta do lado mais fraco, a gente sempre que paga o pato, mano, e graças a Deus, hoje a gente está conseguindo, a gente tem liderança na comunidade para correr atrás, tá ligado? Eu consigo identificar pelo menos umas 30 lideranças em um bairro que é a mão aguda. Então, é isso aí, Samuco, ó, vamos ficar de olho em quem a gente coloca nos espaços de poder. Quem começou a falar não foi o Éboli, né, quem foi o último foi o Cal. Então, Cal, suas considerações? Ih, Cal, caiu de novo, Cal? Na imagem já foi, vamos de novo, vamos então, vamos no Guilherme, Guilherme, suas considerações. Desmuta aí, Guilherme. Então, foi de extrema satisfação fazer essa live, tá ligado? contar um pouco da história do que a gente tá passando esses dois meses, dois meses e um pouco. E uma coisa que eu quis sair, eu saí com o Dorgo e ele falou uma coisa dentro do carro que eu achei muito interessante. As pessoas não estão dando a mínima pra isso, elas só vão dar a mínima quando os números tirarem nomes, tá ligado? E é meio que isso, eu vou começar a correr. os próximos, as pessoas que não estão levando a sério vão começar a levar a sério. Mas eu tenho recado para que comece a levar isso a sério antes disso acontecer. Só tenho a agradecer e é isso, a gente vai continuar fazendo e com o coração e ajudar o próximo sempre é muito satisfatório. é isso. Pessoal, se cuidem e que em casa usem máscara do jeito correto no nariz e na boca, tampando o nariz e a boca, não o gogó, não no olho, não na cabeça. usem álcool em gel, lavem bem as mãos, se cuidem, não estamos de férias, não estamos de férias, quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai sair dessa confusão aí. valeu galera, estamos juntos, se cuidem, a máscara tem realizado o nosso corpo cobrava, é nóis, estamos juntos. tá lindo. Ô Sibar, contigo, desmuta aí e seja feliz. Então, bem agradecer, muito obrigado aí a todos que participaram da nossa live, a gente também se tem realizado e informar para vocês se cuidarem, mano, o máximo possível. é... caralho, o Baltar lançou um textão, também te amo, Baltar. É. E... Tomem cuidado, mano, é sério, esse vírus tá pegando nos mais próximos e vai só aumentar em cada dia a mais. Se cuidem, por favor. É, Boni, é contigo. Dudu, quero agradecer aí a rapaziada aí, Tiago, Tiago de São João, Leozinho do Meia, Emerson 17, lá do Estrado de Adrianópolis, eles foram, estão sendo, né, fundamental aí para ajudar a gente nessa corrida aí contra o Covid, para orientar para o... Pô, você não cai não, cara. Assistindo? Estão me ouvindo você? Está me ouvindo, Dudu? Está, agora sim, agora sim. Ok. Deixa eu continuar. agradecer a você, Dudu, toda a família enraizados aí, Guilherme, Torgô, Ocibaba, Altar, Cal, porra, foi muito bom conhecer vocês nessa correria, está sendo um prazer ajudar a comunidade de Morro Agudo, né, e dizer para todo mundo se cuidar, álcool em gel, se não tiver álcool em gel, sabãozinho, lavar a mão, evitar de ficar na rua, sai só se tiver que trabalhar, né, não ficar voando, e é isso aí, Dudu. Ó, e outra coisa, a prefeitura que se cuide que eu vou ficar no pé deles, hein, acorda a prefeitura de Nova Iguaçu. É isso. E agora é o Cal. E aí, Cal? E aí? Bom, se não cair de novo, né, primeiro perdão aí pelas quedas, a lá Neymar, assim como o Dudu falou, perdão mesmo problemas técnicos, acontecem. Bom, obrigado aí pelo convite, quem sabe, numa próxima vez, conexão boa e tal, e a gente consiga trocar uma ideia legal, porque, volto a dizer para vocês aí, quem não estava junto, não sabe, mas a gente precisa parar, fazer uma roda de conversa, porque, mano, isso, entregar as cestas básicas faz muito bem, me deixa muito feliz, faz bem ao coração, mas tem situações que pesam, mano, pesam e não deixa a gente dormir, não. Pelo menos no meu caso, eu fico dia sem dormir quando vejo certas situações que a gente sabe são absurdas. Enfim, pessoal, no mesmo papo, cuidem-se, máscara, é do queixo ao pé do olho, tá, e parem com os estudantes de fazer rodinha de conversa aí nas ruas, porque isso não está dando certo, isso vai trazer muitos problemas, Nova Iguaçu já passou dos 1.500 casos de Covid, isso registrado, tá, já estamos beirando aí 100 mortes, isso ontem, eu espero que tenha estagnado, mas a gente sabe que tem que ser muito otimista para isso, então é isso, é se cuidar, porque não dá para ir na onda dos políticos não, porque o bagulho está sério, tá, a gente está tendo aí 80 mortes por um milhão de habitantes, cara, é muita coisa, é muita coisa. Uma última coisa, rapidão, que é o seguinte, tem gente insistindo no papo de que a gente tem que sair para a rua mesmo e tal, é importante que essas pessoas saibam que é o seguinte, as pessoas que inclusive, como você falou, não acreditam no vírus, mas acreditam na cloroquina, como assim, não acreditam na doença, não acreditam na cura, é estranho isso, mas, ah, entendam uma coisa, não importa se morra, se morram 100 pessoas ou se morre uma, a gente tem que cuidar das outras que estão vivas, tá, então, para evitar isso, cuidem-se, pelo amor de Deus, se é que vocês todos acreditem, cuidem-se, tomem conta, uma ótima noite para vocês aí, rapaziada, a gente vai se falando, qualquer coisa, só acionar. Valeu, meus amigos, pô, foi, hoje, papo enriquecedor, é quase uma terapia, né, isso aqui, poder falar, poder se comunicar, poder ler, o que o pessoal está comentando, queria, mais uma vez, agradecer todo mundo que está assistindo a live, hoje, a média foi ali, 25 pessoas, mas, 20 ali ficou direto, ouvindo a gente, né, acredito que são pessoas que são próximas, teve pessoas de outros estados que assistiram a live, a galera de São Paulo chegou junto, lembrando que amanhã tem mais lives, amanhã vai ser sobre música, produção durante isolamento social, a gente vai trocar a ideia com Átomo, Átomo Sal, né, escritor, rapper e beatmaker, que está produzindo compulsivamente, agora, virou, está no Instagram direto, fazendo poesia, queria, eu queria conseguir produzir arte igual a Átomo está produzindo, o Ninja, que é produtor musical, está, esse está em isolamento, eu não vejo o Ninja dois meses e meio, está trancado em casa, porque, os pais dele estão do grupo de risco, então, ele não quer, de maneira alguma, colocar os pais em risco, está super certo, mesmo que se fosse o contrário, eu mesmo daria uma coça nele, então, o Ninja vai, a gente vai trocar uma ideia, deve estar produzindo, ele falou que tem muita coisa em casa produzida, então, a gente vai querer ouvir isso amanhã, vou querer ouvir poesias também amanhã, também quero ouvir, é isso, é a meta, e o Baltar também, que é beatmaker, EMC, que fez um vídeo sensacional, nesse isolamento, nessa quarentena, que eu não sei se é uma videoaula, ensinando a fazer beat, se é um vídeo sobre o gato dele, eu sei que é algo que é impressionante, nunca vi nada igual, e se pá, a gente vai até colocar o vídeo para vocês assistirem amanhã também, então, o papo amanhã é sobre música, produção durante isolamento social, às 19 horas em ponto, com Atomo Ninja e Baltar, valeu gente, fiquem com Deus, todos e todas, e até amanhã.